E agora bons assuntos e pisos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que é na alta de origem. Desta vez estamos ao volante de um navio aqui a derivar à costa costeira e vamos soltar a introdução porque deu uma trabalheira de caixas a fazer, por isso é conveniente usá-la de vez em quando. Solta a introdução. Atravessou o carro lá à frente, mais concretamente o veículo de 4 rodas. E bem, eu sei que vocês já viram a intro porque já obtive essa informação. Bastante dramática, mas pronto, vamos seguir então para o vídeo, eu hoje quero falar um bocado com vocês sobre este carro que estamos aqui ao volante, o Rover, é um navio porque tem aqui um desenho de um barco viking, por isso certamente isto que será o navio e acabaram de voar na minha direção um monte de coisas. Bem, portanto, este carro está com um problema e como há um Rover, vocês já todos adivinharam qual é esse problema, e o problema é precisamente esse, esse é o Rover, e lá está, Rover com coisa à vida, não é? Mas vocês sabem, portanto, aparentemente, ao fim de 88 mil quilómetros rodados, tecnicamente terá sido 87 mil mais ou menos, porque ele 88 tem agora, ao fim de 87 quilómetros rodados, a colassa do Rover disse assim ao mundo, eu vou-me abrir, e abri-me, e pronto, e foi mais ou menos isso, e bem, agora que vocês já obtiveram essa informação dramática, perguntam, ei, mas já arranjaste, está a andar de carro? Não, não, o carro ainda está nessa situação, ele está a andar normalmente, simplesmente a água desaparece com uma rapidez de caraças, quando vocês acrescentam a água e ela vai desaparecendo com uma rapidade espetacular, e portanto, é uma situação bastante constrangedora, porque nunca tive um carro assim todo molhado, tirando-me quando está a chover, mas já estou a enfarar da porrada, mas não interessa, portanto, posso-vos dizer que, como sempre, bem sempre em boa altura, apesar que já veio há um mês atrás, só que estou a gravar o vídeo agora, porque só agora que surgiu a oportunidade, porque estou a andar nele, portanto, estamos a evitar andar com o carro, ele está a andar na mesma, mas estamos a evitar andar com ele, porque não convinha nada que ele agora de repente dissesse, ei, agarrei, chupa, porque era um bocado chato, portanto, vamos ter que aguardar por melhores momentos, se o carro aguentar até lá, para fazer uma reparação, e possivelmente a seguir, ou reparação em mantê-lo, acho que não, portanto, o interesse já era vendê-lo anteriormente, a única coisa que nos impediu de vender, foi que estou sem uma Nissan, já contava ter uma Nissan há muito tempo, obviamente que ainda não o tenho, não é, senão vocês já sabiam disso, e ainda não tenho novidades, senão vocês também igualmente já saberiam delas, espero, espero, hoje, sábado, hoje é sábado, o vídeo que estou a gravar o dia, hã? O vídeo que estou a gravar o dia, é sábado, preciso gravar o vídeo no sábado, e supostamente hoje vou obter informações dramáticas, ou não dramáticas, sobre o CNX, esperem para ver em breve, ou não, conforme também descobrir se eles vão ter o nome, portanto, são sete da manhã, sete? Sete e vinte, sete e vinte, estou a levá-lo ao trabalho, não é comum, geralmente levo-o de moto, hoje, para poder gravar este vídeo, decidi vir de carro para, pronto, podia fazer um motovlog a falar-vos sobre isto, mas achei que fazia mais sentido gravar a andar no próprio carro, vai para variar um bocadinho o conteúdo. Pessoal, digam-me mais ou menos o que vocês fariam nesta situação, para mim, pronto, eu não tenho muitas opções, neste momento não o consigo arranjar, não o vou vender assim, neste estado, apesar de ele andar e tudo mais, obriga uma pessoa a andar sempre ali a meter água, não é todos os dias, mas é quase, e a qualquer momento está em risco de ficar com o carro, uma piada meio do caminho, não é, e é um bocado chato, portanto, não o vou vender assim, o carro já não vale dinheiro nenhum arranjado, por arranjar pouco de dinheiro vale também, opa, sinceramente, não sei se como é que eu pensar em arranjar sequer, o custo do arranjo mais, o que eu vou vender o carro, não vou recuperar dinheiro nenhum, não é, mas é um bocado chato, porque é um cão, um cão não, isto é um carro, é um cão, se fosse um cão, era realmente um bocado chato eu vou ajudar a ir para o trabalho nele, e aí perceberia perfeitamente que ele permitasse aquilo lá fora, bem, portanto, tá, 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 mas tenho que abandonar, e já me esqueci o que é que estava a dizer, portanto, terminamos o vídeo por aqui, chau e até ao próximo, não, estou a brincar, o que é que eu estava a dizer? Isto é um carro? É um carro É um carro Isto é um carro Ok, obrigado, foi bastante esclarecedor, fico feliz por participar do vídeo, e é isso Não estávamos a dizer, isto é um carro, não sei o resto É, é um carro, já sei, é isso, é um carro, realmente é um carro, era isso que eu ia dizer Isto é um carro com uma mão de libretes, está a ser ultrapassado por um camião, mas atenção que o camião tem cerca de 800 mil, 900 e 45 cabaldos, e, mas eu vou fazer aqui uma redução, Nãoυ�y vocês não têm hipóteses. Olhem este pico, caralho, aaaah, uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Ih, caputo, olha dá-lhe vales, de um camião. Hé, Jesus. Já vamos quase a 60, caralho, 80, Portanto, vamos lá um bocadinho mais de seda, vamos lá montar a estrada, cara. Graças, olhem o motor aos saltinhos, Jesus! Bem, agora que já sentimos a adrenalina verdadeira de puxar um Rover 1000, é isso que eu vos estava a dizer. É um bocado chato desmontá-lo para peças ou mandá-lo para açucar, estou assim, porque o carro só teve uma mão de librete, foi sempre da minha mãe. Tecnicamente ele deve ter duas mãos de librete, porque estava em nome da clínica do meu pai e depois ficou em nome da minha mãe, quando se divorciaram e isso. Mas pronto, foi sempre da minha mãe, basicamente, não sempre nas mãos da minha mãe. E daí também se calhar tem durado até os 88 mil quilómetros, porque tem-se os escritores a dizerem que os deles com 30 mil e com 40 mil tinham ido a colar-se à vida. Mas pronto, 80 mil quilómetros de um carro precisar de colar-se, ou dar cabo da colar-se, para mim é mesmo escandaloso, não consigo perceber. O meu carro tem, tinha mais ou menos 230 mil, 100 NX e com a porrada que levava, e vocês sabem a porrada que aquele carro leva, falta de manutenção, sempre ao corte, track days, Aquele vez que sai é para ir puxar, é para fazer arranques, é para fazer burnout, é para mandar rateres, e nunca me deu um problema, um único problema, e este carro que é bastante estimado, Sempre foi estimado a vida toda, continua a ser estimado, o único defeito foi andar sempre em mãos de mulheres, vou levar, vou levar, mas pronto, machismo à parte, Pá, não consigo entender como é que um carro, com tão poucos quilómetros, consegue dar problemas assim. Bem, é isso, não sei o que é que é de fazer, digam-me o que é que vocês fazem na minha situação, neste momento, tendo em conta que neste momento não tenho dinheiro para arranjá-lo, e não o vou vender assim, e que de todo não apetecia estar a investir neste carro, porque a ideia nunca foi mantê-lo, simplesmente as ocasiões da vida levaram a isso, Só vocês dizem, ah, não tivesses vendido o Honda, estávamos com o Honda, eu não vendi o Honda, ela vendeu o Honda, porque ela tinha coisas para pagar dela, problemas dela, anteriores a mim, e a opção de vender o Rover foi dela, porque ela precisava de o fazer, não foi minha, é para ela mentir, é para ela mentir, é para ela mentir mais alto, senão eu não ouço. É verdade sim senhor, é verdade sim senhor, é verdade sim senhor, não só concordou comigo, como concordou com o senhor que está no centro, vocês estão a ver que não é, não é um problema meu, não era uma situação minha, portanto o Rover foi um desenhack que eu consegui arranjar, porque nós tínhamos o carro lá parado para o vender, apenas, estava lá em casa parado, porque queríamos vendê-lo e não conseguíamos, por causa do falecimento da minha mãe, tínhamos lá o carro parado, porque eu é que estava a tratar da venda, eu e a minha irmã, mas eu é que estava a tratar das coisas, e pronto, surgiu aquela coisa, olha, pronto, já que vais ter que vender o carro, a minha irmã ofereceu-se para deixarmos a mudar com o carro para um desenrasque, e pronto, está a andar, mas já não está a dar uma despesa, que não era todo o objetivo, mas pronto, era uma coisa que eu estava consciente que podia acontecer, porque, sem a fama destes carros, tinha um bocadinho de esperança que fosse só mesmo uma boca que aí anda, uma crítica, um mito, mas também, claro, no fundo, sabia que não ia ser, que ia acontecer alguma coisa, mas pronto, aconteceu, está feito, e agora é preciso resolver de alguma forma, mais para a frente, digo, experimento para resolver isto, ou vendo o carro assim, ainda não sigo como estando com a polaça lixada, mas a andar, ou arranja-se, troca-se um motor, ou arranja-se este, pá, tenho que ver, tenho que ver a melhor situação possível, ou é-se um ronco deste carro que me toma. É, é no outro túnel, mais à frente, não é neste. Portanto, é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deixem aí nos comentários, então, o que é que vocês fariam na minha situação, porque eu também não sei o que é que é de fazer, por isso estou a fazer o costume. Deixa rolar, as coisas vão, há de acontecer alguma coisa, alguma coisa vai acontecer que nos vai safar ou não, ou vai piorar ainda mais, mas deixa rolar, não há mais nada a fazer neste momento. Um grande abraço a todos vocês, espero de fazer novidades do TNX em breve, espero de trazer novidades do ronco, do Uber, o Uber é este, do Uber em breve, e espero trazer-vos em breve vídeos na GS500, um vídeozinho ou outro na ThunderCat antes disso, mas em geral eu vi os comentários do vídeo anterior, e vocês deram muita gente a apoiar para que ele trouxesse a GS500 mais para o canal um bocadinho, portanto, é isso que eu vou fazer até ela tirar a carta do Uber com a GS500, portanto, tentamos perceber ao certo o que é que aquela moto precisa ou deixa de precisar, e vamos pô-la mais ou menos tritinho, que é para quando ela começar a andar com ela, já estar a moto acamada com o peso, e assim, pronto, ela cada vez que passar numa lomba até vai saltar. Um grande abraço a todos vocês, fui, até o próximo médio. Fui! Tem gente que é toda a picar comigo, eu costumo passar aqui e ser o gajo mais rápido desta autoestrada, pá. Especialmente quando passo às 6 da manhã que sou o único, mas isto se admite. Vou esgalhar aqui uma quinta. Jesus, encosta também para trás, que é para aparecer com o gajo. Se é que tu não apareces no meu vídeo, mas não é o gajo não. Jesus, olha aí o avanço que eu estou a dar ao gajo, mano. Jesus, moço. Ui, meu Deus. Quase que atingimos a velocidade ilegal nesta autoestrada. Deus, nos resta. Deus, nos resta. Deus, nos resta. Um grande abraço. Deus, nos resta. Um grande abraço a pandemia de mim. Podemos. Ele, né? Não. Ele tem. Ele, né? Ele... Ele, né? Ele, né?